Você já ouviu falar da Shopee? Eu tenho certeza que sim, a empresa veio para o Brasil em 2019 e desde então cresce sem parar como um dos maiores Marketplaces que já vendem atualmente aqui no Brasil. Você quer entrar nessa também? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Eu sou o Alexandre Ograciu, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas para Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, não se esquece aí de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e empreendedores que querem começar a vender aí pela Shopee. É muito importante. E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber e ser notificado sempre que a gente postar vídeos. Se você não ativar o sininho, o YouTube não vai te avisar quando o nosso conteúdo sair aqui e a gente está sempre postando coisa para você vender mais online. Beleza? Então vamos lá. A Shopee é uma Marketplace de Singapura, fundada em 2015 e que atua em cerca de oito países. E segundo a matéria do exame, cresceu mais de 1.954% no último ano no Brasil. Eles fazem muito barulho com frete grátis, cupom, preço atrativo, né? Para tanto para o lado dos compradores quanto os vendedores. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para começar a vender na Shopee. Eu quero começar dizendo que esse sucesso todo tem uma explicação, tá? Na verdade, três explicações. Marketing, promoções e suporte rápido. Na Shopee você encontra vantagens, tanto sendo comprador quanto vendedor. Vamos começar pelas vantagens de pagamento e recebimento, tá? Então eles já trouxeram a facilidade do eBanks para você poder fazer saque praticamente diário dentro do seu negócio. E a eBanks é uma das meias mais confiáveis do mundo. A comissão, ela pode ir de 12% a 16%. Depende da sua participação no frete, sim ou não, tá bom? Mas 12%, se você não quiser participar dos cupons de frete, isso é bem interessante. Inclusive, os cupons de frete é um dos motivos pelo qual a Shopee cresceu muito. Porque tem muito frete grátis dentro da plataforma. Essa plataforma, na verdade, ela praticamente cresceu distribuindo esses cupons. E o repasse dela pode levar até 20 dias em média. Então é importante ficar atento nesse detalhe para estar dentro do seu planejamento financeiro. Outro ponto interessante, o cliente pode parcelar em até 6 vezes sem juros e você vai receber 100% do antecipado pagamento sem nenhum custo adicional para essa antecipação. Ponto importante é que sim, tem um ticket mais baixo. Por quê? O frete grátis incentiva os produtos mais baratos. Então, consequentemente, você vai ter um ticket um pouquinho mais baixo. Vendas de menor valor e é importante pensar nisso na estratégia. Outro ponto importante, a Shopee tem investido em um time de suporte para vendedores. Isso melhora a experiência de trabalhar com eles, tá? O suporte acompanha dados da venda, rastreio, entrega, tira dúvidas e disponibiliza, dependendo do seu nível de ponto, um gerente para te acompanhar. Então, é muito importante que você pode ter muito conteúdo dentro da sua plataforma. Cadastro de produtos. Já partindo para navegar mesmo na plataforma, o cadastro de produtos é bem simples, tá? E ele vai ser rapidinho aprovado. Você pode utilizar ferramentas para subir, você pode fazer kits, você pode colocar dois, três produtos atacados. Você pode criar preços realmente competitivos dentro desse aspecto. Na Shopee, você tem a possibilidade de impulsionar os seus anúncios usando ads para que eles apareçam para determinadas palavras-chave de busca. Isso também é muito interessante. E está integrado com os maiores hubs e integradores do mercado, como o Bling, por exemplo, nosso parceiro com o cupom aqui embaixo, para você poder ativar. Então, é muito importante citar as avaliações e feedback do seu comprador, porque isso incentiva novas compras, tá? E a Shopee, como um bom marketplace asiático, incentiva as avaliações. Então, é importante caprichar no teu atendimento, caprichar no produto, para que realmente as avaliações sejam boas, para que você ganhe mais relevância e acelere com esse pós-venda bem feito. E agora, vamos explicar rapidinho sobre o cadastro. Para você começar agora, é bem simples. Você pode começar a vender pelo aplicativo ou pelo site. Faça o seu cadastro inicial como comprador, tá? Mesmo para você ter acesso à plataforma. Após isso, no canto superior esquerdo, tem uma escritinha, espaço do vendedor. Então, ali você vai poder entrar e eles vão pedir mais informações. Lógico, CNPJ, tem algumas informações mais. Lembrando que a Shopee aceita a pessoa física. Feito isso, é hora de cadastrar os produtos. O cadastro de produtos é bem simples, ainda mais para quem já trabalha com isso, né? Então, você vai lá em Meus Produtos, você já consegue começar a colocar os seus produtos disponíveis. E atenção para preencher todas as informações no anúncio, usar fotos e vídeos de qualidade. Abusa aí disso dentro do seu cadastro na Shopee. Eu quero te incentivar a começar a vender nessa plataforma, porque ela tem crescido no Brasil desde 2020 acelerando muito e mostrando que veio realmente para ficar no Brasil com condições importantes e boas, tanto para vendedores como compradores. Além de investir muito em mídia paga, como grandes canais de televisão. É muito importante você ficar de olho a duas regrinhas dentro da Shopee. A primeira é a não duplicação de anúncios iguais. Então, cuidado com isso. Você pode usar mais de 200 caracteres no seu título. Então, abuse disso ao invés de duplicar várias vezes, tá bom? Então, isso é importante. E outro ponto importante, você pode precificar variações com preços diferentes. Então, você pode abusar disso também ali na criação de outras composições no mesmo anúncio, precificando para cima ou para baixo aquele produto. Então, se você já começou a vender na Shopee, comenta aqui embaixo para mim. E se você não vendeu ainda, também comenta. Eu quero saber como que está o teu momento agora. Um grande abraço para você e até mais. Um grande abraço para você e até mais.